Mande esse animal pastar Você não merece estar Ao lado de quem não te ama Dói em me viver nessa tristeza Isso me dá certeza Que ele só te quer pra cama Você merece coisa bem melhor Ou mil vezes viver só Do que mal acompanhada Dê a ele um cartão vermelho Olhe-se bem no espelho Você merece ser amada Dê a ele um cartão vermelho Olhe-se bem no espelho Você merece ser amada Ele não te ama Ele só te quer Pra levar pra cama E se ele pode ter quantas quiser Se respeite mais mulher Se dê mais valor Você tem direito De ser feliz De ter um grande amor Mande esse animal pastar Você não merece estar Ao lado de quem não te ama Dói em me viver nessa tristeza Isso me dá certeza Que ele só te quer pra cama Você merece coisa bem melhor Ou mil vezes viver só Do que mal acompanhada Dê a ele um cartão vermelho Olhe-se bem no espelho Olhe-se bem no espelho Você merece ser amada Dê a ele um cartão vermelho Olhe-se bem no espelho Você merece ser amada Ele não te ama Ele não te ama Ele só te quer Pra levar pra cama Isso ele pode ter quantas quiser Se respeite mais mulher Se dê mais valor Você tem direito De ser feliz De ter um grande amor Você tem direito De ser feliz De ter um grande amor Você tem direito De ser feliz De ter um grande amor Você tem direito De ser feliz, de ter um grande amor Tem direito de ser feliz E ter um grande amor